Esse é o coelho de dois pulos Pulmão baseado e ficou naquela brisa Muito louca de maconha, olha o que ela faz Ela foge gostoso demais, ela mexe gostoso demais Louca de maconha, sentou na piroca Louca de maconha, sentou na piroca Louca de maconha, sentou na piroca Ela ficou maluca na noite passada Ai caralho, ela ficou maluca na noite passada Tava numa onda, não sabia o que aconteceu Vou te fazer só uma pergunta, aí novinha responde pra eu Quatro, quatro, te fudeu Quatro, quatro, te fudeu Quatro, quatro, te fudeu Vou te fazer só uma pergunta, aí novinha responde pra eu Quatro, quatro, te fudeu Tá com medo, tá com medo, chama chu Louca de maconha, sentou na piroca Quatro, quatro, te fudeu 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 Tá com medo, chama a chuva